Caralho, DJ Igor, tu tá foda, tá o suco do Madelon, moleque Aí, dá uma atenção que a inspiração tá avançada, caralho O Madelon é nóis, como eu já falei várias vezes, desse jeito, porra Ei, DJ Igor, pescoço, cachorro Pela Hoje o doze tá o Madelon, eu tô afim de embrazar que é ruim Tau, Tau, Madelon, eu tô afim de embrazar Caralho, paculita como, gostoso na gente, íntima não, caralho Eu vou penetrando, eu vou penetrando, todas as piranha que quer me dar Os doze tá o Madelon, eu tô afim de embrazar que é ruim Tau, Tau, Madelon, eu tô afim de embrazar Eu vou penetrando, todas as piranha que quer me dar Caralho, DJ Igor, tu tá foda, tá o suco do Madelon, moleque Desse jeito, caralho Os doze tá o Madelon, eu tô afim de embrazar que é ruim Tau, Tau, Madelon, eu tô afim de embrazar Caralho, paculita como, gostoso na gente, íntima não, caralho Eu vou penetrando, eu vou penetrando, todas as piranha que quer me dar Os doze tá o Madelon, eu tô afim de embrazar que é ruim Tau, Tau, Madelon, eu tô afim de embrazar que eu vou penetrando, todas as piranha que quer me dar Eu vou penetrando, todas as piranha que quer me dar